É isso mesmo, meu querido padre Reinaldo, padre Queimado, olha o grupo ir ao povo aí e nós, padre Lucas, vamos ao povo, tá vendo? Estamos aqui na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, que hoje recebe como bispo auxiliar, nós teremos quatro e meia da tarde ao vivo pela TV Aparecida, direto aqui de Niterói, a missa de apresentação do nosso querido Dom Geraldo de Paula Souza, missionário redentorista, bispo nomeado aqui para a Arquidiocese de Niterói. Dom Geraldo que foi ordenado, teve a sua ordenação episcopal no dia 20 de dezembro, aí no Santuário Nacional de Aparecida, você celebrou conosco. É, padre Reinaldo e todos os amigos que nos acompanham no sábado no Santuário, nós vamos conhecer um pouco mais da história bonita dessa Arquidiocese, da expectativa, todos os preparativos para esta celebração de acolhida, com o pastor, com o arcebispo metropolitano, o nosso querido Dom José Francisco Rezende Dias, ele é o arcebispo aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, já há quase 11 anos nesta Arquidiocese, quase 22 anos já de bispo, ele que foi bispo auxiliar de Pouso Alegre, Minas Gerais, bispo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e atualmente é o arcebispo metropolitano. Tem como lema episcopal Dom José Francisco, inspirado na primeira carta de João, vivamos por ele. Nós estamos aqui no Regional Leste 1 da CNBB e é com Dom José Francisco que nós vamos conversar um pouquinho mais, viu? E Dom José Francisco é mineiro, uai, de Brasópolis, Minas Gerais, e ele estava me ensinando, viu gente? Niterói, cidade do sorriso. Olha o sorriso nosso aqui, né Dom? Bom dia para o senhor. Bom dia, irmão Alain, bom dia a todos que estão nos acompanhando no programa Sábado no Santuário. É uma alegria poder estar aqui participando nesse dia de festa e de alegria para toda a nossa Arquidiocese ao acolher Dom Geraldo como nosso novo bispo auxiliar. E foi Dom José Francisco o bispo ordenante de Dom Geraldo de Paula Souza lá em Aparecida, vocês se lembram? Nós queremos agradecer essa acolhida. Dom José Francisco também me ensinou assim, como aí São Paulo, nós falamos do paulista e do paulistano. Carioca é o povão querido aqui do Rio de Janeiro. E aqui é o povo fluminense, é isso mesmo, né Dom José? E queria que o senhor falasse um pouco mais da nossa Arquidiocese, da sua Arquidiocese aqui para todos nós. A nossa Arquidiocese de Niterói, ela esse ano que passou, completou 130 anos. Ela foi criada em 1892 e depois como Arquidiocese, promovida Arquidiocese há 60 anos. Ela é formada por 14 municípios e tem uma população aproximada de 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Tem toda aquela região bonita da região dos lagos, além de toda essa parte bonita que nós temos aqui de Niterói, de Maricá, de Saquarema. Então, toda essa região da Orla do Brasil que abrange também a Arquidiocese de Niterói. E nós temos aqui aproximadamente 150 padres para 81 paróquias. Desses 150, uns 40 são religiosos e os outros, mais ou menos 110, são os padres diocesanos que trabalham aqui. Temos também numerosos diáconos permanentes, cerca de 90 diáconos e também um número muito expressivo de consagrados e consagradas, especialmente no trabalho, seja da educação, seja no trabalho junto aos sofredores, junto aos doentes. Então, a gente tem também essa presença e o pessoal, os cristãos leigos e leigas, sempre empenhados e muito animados. Então, é uma Arquidiocese dinâmica, com um povo muito bom e acolhedor. E a gente espera também que Dom Geraldo seja muito feliz aqui entre nós. E Dom Geraldo escolheu como leme episcopal dele, né, Dom José Francisco? Aquele que serve, como aquele que serve. E o Papa Francisco tem dito isso muito dos bispos. O bispo com quatro proximidades, a Deus pela oração, aos outros bispos no Colégio Episcopal, a nossa querida CNBB, que celebrou os seus 70 anos, aos sacerdotes, ao clero, com quem ele vai trabalhar diretamente, e, claro, com todo o seu rebanho. Nessa expectativa, Dom Geraldo vai ter muito trabalho aqui na Arquidiocese com o senhor, né, Dom? Com certeza. Hoje mesmo eu já celebrei a missa aqui em Niterói. Tem uma iniciativa bonita entre os colégios católicos. Então, hoje eu já celebrei de manhã na Basílica do Nossa Senhora Auxiliadora a missa, com todos aqueles que trabalham na Pastoral da Educação dos Colégios Católicos, pela abertura do novo ano letivo, que começa agora na segunda-feira. E uma das professoras falou, ó, fala para o Dom Geraldo, nós já estamos ansiosos, tem muito serviço e contamos com ele também no trabalho da educação. Já transmitiu o recado para ele. E esse serviço é grande porque também a Diocese, ela tem a sua extensão, e Niterói está no extremo, Cabo Frio está no outro extremo, né? Então, são, às vezes, dependendo da paróquia, são 150, 160 quilômetros para a gente chegar na paróquia mais distante, né? Então, por isso a gente também se locomove muito aqui dentro desse território. Ou seja, então, você que está nos acompanhando ao vivo no nosso programa Sábado no Santuário, hoje nós estamos aqui conhecendo a porção do povo de Deus presente aqui na querida Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, que tem seus desafios pastorais, na sua extensão geográfica também, como está nos apresentando o arcebispo metropolitano Dom José Francisco. E nós estamos aqui no espaço onde está sendo construída a nova catedral. Queria que o senhor contasse para nós, Dom José, um pouco sobre essa história bonita de evangelização, de cultura e artística também. Com certeza. A nova catedral de Niterói é um projeto que foi sonhado e idealizado por Dom Carlos Alberto Navarro, no ano de 97, né? E ele, então, pediu, Oscar Niemeyer fez todo esse projeto, esse renomado arquiteto conhecido mundialmente, e até disse que a nova catedral era sua obra-prima, né? Mas com o falecimento do Dom Carlos Alberto, em 2003, esse projeto, ele foi ali parado. E quando eu cheguei aqui, em 2012, numa visita que o então prefeito, Jorge Roberto, fez na cura, ele perguntou se a gente tinha interesse de retomar, porque esse terreno foi cedido pela prefeitura. E eu falei, olha, no momento, faz um mês que eu estou aqui, tenho que conhecer a realidade pastoral, mas se for possível também. Nós temos interesse, devido à própria situação da nossa arquidiocese, que a nossa catedral de São João Batista, ela é linda, mas barroca, linda, mas cabe em 300 pessoas. Então, todos esses eventos, como hoje é acolhido em Dom Geraldo, nós vamos fazer no ginásio salesiano, ou temos que fazer ordenações à Missa do Crisma em paróquias maiores que possam acolher. Então, a gente não tem um local como Igreja Mãe que possa acolher todos os fiéis. Então, foi a partir daí dessa necessidade e dessa disponibilidade em retomar o projeto, que nós também retomamos esse projeto em 2013. Pedimos até o Dom Carlos Alberto, na época, pediu, o Papa João Paulo II abençoou a maquete, né? Abençoando o projeto e, quando na jornada, o Papa Francisco também abençoou a maquete, dizendo para que a gente pudesse ir em frente com esse trabalho, né? Então, por isso, nós também retomamos, estamos ali com esperança, depois de fazer as fundações, que era um processo muito lento, demorado, né? Porque foram 256 estacas de um metro e meio de diâmetro, né? E algumas de 47 metros de profundidade. Então, com isso, até que não aparecia, né? Porque estava tudo debaixo da terra. Então, agora, graças a Deus, já começamos a colocar os três pilares da fé, esperança e caridade, para que esses pilares que vão formar a mitra sustentem a cúpula no formato de um solidel, né? E assim que são as insígnias do bispo e que foi projeto pensado por Dom Carlos Alberto, né? Como também já foi comentado, Niterói, a padroeira São João Batista, estamos diante do Cristo Redentor, então vai ter também uma imagem de São João apontando para o Cristo como o Cordeiro de Deus. E a Baía de Guanabara como símbolo do Rio Jordão, né? Onde João batizava, chamando as pessoas à conversão. Então, a gente, essa leitura teológica e espiritual feita por Dom Carlos Alberto também motiva a todos nós, né? Dentro dessa caminhada que a gente está fazendo. Por isso, a gente também conta com a colaboração, temos a ajuda de muitas pessoas, mas ainda pedimos para que essa obra possa chegar a bom termo através da participação. Do pouco de cada um colaborando, a gente vai conseguir construir essa obra de fé. Que bonito! E o nosso povo é generoso, o nosso povo colabora. Hoje, pela TV Aparecida, você está conhecendo mais um espaço e que espaço de evangelização, que espaço de missão aqui na grande cidade, os desafios de uma metrópole. Nós seguimos em frente com a nossa evangelização. Enquanto o nosso querido Dom José Francisco Arcebispo, metropolitano aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, estava conversando, contando para nós. Vocês viram belíssimas imagens, bem como ontem na nossa programação. Você viu o vídeo, o projeto da nova catedral. Aqui no site da Arquidiocese também, outras informações para que você possa colaborar. Dom José Francisco, muito obrigado, acolhido pela TV Aparecida aqui. A gente pede a sua bênção e que o senhor continue vivendo por ele, trabalhando por ele e fazendo o reino dele acontecer entre nós. Muito obrigado, irmão Alain. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando neste sábado no santuário. Foi uma alegria e espero que também, com a colaboração de Dom Geraldo aqui, sendo acolhido hoje, nós possamos continuar esse trabalho de evangelização, anunciando Jesus, testemunhando que nele encontramos a vida, que nele nós vamos também receber com a sua graça a vida eterna. E que Deus nos abençoe e a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que também interceda por todos nós. Amém, que assim seja. Muito obrigado, Dom José Francisco. No ano vocacional, a Senhora Aparecida conceda muitas boas e santas vocações para toda a igreja no Brasil, especialmente aqui para a Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Quatro e meia da tarde, ao vivo, você acompanha a celebração de apresentação de Dom Geraldo de Paula como bispo auxiliar aqui de Niterói. Voltamos aí com vocês daqui a pouquinho. Nós estamos de volta e, claro, vamos conversar com ele também, o nosso querido Dom Geraldo. Obrigado. 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 Obrigado.